Vamos dar um pulinho lá no espaço SC10, falando nele, hein Maria? Sim, já estou aqui com a Giovana Pacheco, trazendo algumas informações. A gente vai falar agora de um motorista que foi encontrado no Morro dos Cavalos. Conta pra gente essa história. Pois é, Maria, o que aconteceu? Aconteceu um acidente na noite desse domingo, né, no Morro dos Cavalos, BR-101, ali em Palhoça. E foi, o acidente envolveu uma carreta e um carro. E o carro ficou lateralizado num guarda-reio e a carreta acabou caindo em uma ribanceira. O motorista, ele ficou desaparecido até amanhã desta segunda-feira e agora pouquinho ele foi encontrado. Ele tem 28 anos e segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, ele estava com o princípio de hipotermia. Então ele foi encaminhado direto para o hospital regional para passar por atendimento médico. Já o veículo que ficou lateralizado ali no guarda-reio, tinha quatro pessoas que ficaram feridas, mas todas ficaram estáveis. Então elas foram atendidas lá no local mesmo, tanto pela ambulância da concessionária que administra o trecho, quanto pela polícia militar rodoviária. Então a gente segue acompanhando. Quando a gente tiver mais atualizações sobre o estado de saúde desse motorista, a gente, claro, traz para atualizar vocês. Tá certo, Gi, a gente continua acompanhando qualquer novidade, a gente volta aqui para o Espaço SCC.